Opa! Bebendo vinho pra esquentar. Podia até ser vinho, mas não é. Isso é o sabor da antiguidade, né? Uhum. Água da cega. Nélcia, viu? Ai, bom. Viu? E o Pimentiê? Pimentiê, será que viaja amanhã ou não viaja, Nélcia? Pois é. Esse tempo viemos pra cidade, até agora não parou mais a chuvarada, temos em Bernardo. Era pra nós estar lá em Canela hoje, né? Meu Deus. Mas amanhã, Pimentiê, se tiver bom tempo e o Pimentiê não congelar, nós vamos lá pro Rio Grande do Sul. É, o Pimentiê fica só escutando. Vamos lá visitar o Cascata lá. O Juliano. Assá, Juliano, velho, né, Pimentiê? Diz que o Pimentiê vai conhecer o Frederico, mãe. Vai. O Frederico é um gato velho espregoso lá do Juliano, do Cascata Receptivo Tour lá, nosso amigo lá. E daí, o Pimentiê vai fazer, sabe o que, mãe? Ele vai lá pegar as ração lá, que foram doada, e pra pros cachorrinhos lá desabrigados, e vamos fazer a entrega lá do restante das ração, né, Pimentiê? É o Pimentiê que vai entregar, pai. Pimentiê que vai, mãe. Pimentiê, Caju. Diva. O Caju tá ali com o Canguaxi, velho, ó. O Caju. Mas a Caju. E a Diva tá ali com o que? O Ratuíris? Tá protegendo o bicho. Ratuíris, velho. Deus, eu vejo alguém chegar perto com o Ratuíris agora. Não, amanhã diz que é pra dar aí, ó. Nossa, o pior é a temperatura. Zero grau, né? Bah, esse que é o perito. É lá, Gisele, lá pro Rio Grande do Sul, na Serra também. Muito frio. É, a filha de Bredor vai pegar amanhã e as bruxas do Pimentiê, mãe. Tá ali. Tá ali pra Pimentiê viajar? Aham. E Diva? A Diva já tá com as ativas, é lá. Jaquetinha chique. Jaquetinha da Monipet? Da Monipet, isso é. E o Caju, mãe. Também. A moletomzão parece pijama, meu amigo. Bonito, Caju. O lascou a chambulona, ó. De velho, velho. E nós num barulhão que o Felipe concentrou, trabalhando. Tem um cara trabalhando ali, ó. Opa! Como é que tá, senhor? Pare. Quando é que vai pro teu escritório aí, já? Segunda? Segunda-feira. Segunda-feira e já vai pro teu escritório? É. Por enquanto tá no improvisado aí na casa do papai? Por enquanto tá no improvisado aqui na sala mesmo. Ah, sabe? Bebê do papai. Bebê não vai deixar de ser, né? Hã? Bebê não vai deixar de ser. É, vai ser sempre o bebê do papai. A ideia é nome. Então agora, Felipe, tá trabalhando por conta? Trabalhando por conta. Abriu uma empresa, né? Mas isso aí vai ficar a prova pra lá, só pra gente contar bem certinho essa história. Consultoria agora, consultor de vendas? Não, trabalhando com questão de prospecção e vendas por empresas. É como se fosse uma consultoria, de certa forma. Eu trabalho tanto em estruturação, quanto levando os clientes até as empresas. Ah, safra, ele vai dançar. Ah, safra, bebê. É que quem te viu, quem te vê, né? Bebê do papai. Ô, Pimentinha, você continua sempre o bebê do papai? Né? Será que ele quer pegar um bichinho lá, o bebê? Mas ele vai se moer todo, está a água dele ali. Vamos pegar um bichinho lá então, Pimentinha. Pegou, pegou de morrer, Pimentinha. O Canguacinho, aí tá lindo o Canguacinho. Aqui o Canguacinho, ó. Ah, deixa eu guardar esse Canguacinho aqui. A Diva fica malayando ela, essas ervas. Mas a Diva tá cuidando da Ratuiris, velho, mãe. Tá parecida com o Ratuiris, essa Diva hoje. Tá parecida, cara, com esse gênero. Coisa mais querida. Tem que levar a Diva pro banho cedo, mãe. Deixa eu guardar isso aí, Pimentinha. Deixa eu guardar isso aí, Pimentinha. Ó, Lúcia, então amanhã vamos ver que horas vamos poder viajar, né? Porque prometi pro Juliano que amanhã eu tô lá, mas não sei que horas agora. É, não sei também. Pimentinha diz ele que se ele não carangar, ele vai. Né, Pimentinha? Você é querido o Pimentinha, né, mãe? Olha ele. O que ele quer lá? Escoge tanto coisa aí, Pimentinha. Ah, secreto. Olha o Zóio da Diva. Isso é feroz, isso é diva. Ô, Pimentinha, você quer pegar o ratuíris que a Diva tá cuidando? Tá aqui, ó. O ratuíris vai. Pega ali, filho. Pega, filho, ali, Pimentinha. Ó, o ratuíris, ó. Pega. Pega, Pimentinha, o ratuíris. Eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Duvida, Pimentinha. Cuida bem, ratuíris, Diva. Cuida. Cuida, minha ratinha. Ela já arruma. Ai, ai, ela é cantos. Vai lá, Pimentinha. Quer ver? Cuida. É com os dois, porque daí ela tá protegendo ali o bicho. É. Não, você é uma ferozinha, né? E quem vê, né, Lúcia, nos vídeos, parece que é grandinha. Não. Meu Deus. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó, o tamanho da Diva. Ó. Ó. É um palmo, Diva. Um palmo. Um palmo aqui, ó. Ó, ó, um palmo, Diva, gente. Olha. Na boquinha, né? Vocês não imaginam o tamanho dessa Diva, velho. Só um pouquinho. É jaquetinha, ó. É mini, jaquetinha. Não, isso aí, ó, é. Grãfoco nessa cara parece uma bugia, velho. Diva. Ou seja, então estamos nos preparando, né, Lúcia? Estamos. Mas estamos bem atrasados nos preparando. Bem cruados aí. Bem cruados, porque não está fácil. O frio vai quando chegou, né, Diva? Abraço. 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 Nélcio, mas como eu falei no vídeo ali, que o refri que tu estava tomando ali, é o sabor da antiguidade, porque desde o Curizinho parece que me lembra, hein? Água da Serra. A de uva, mas o famoso é o laranjinha, né, você dá água da serra. Também é bom. É, também é famoso. Sim.